Galera antes de começar o vídeo eu queria indicar pra vocês um programa muito top Você que sempre quis jogar o seu jogo de celular no computador e não sabia como Agora você sabe, com o Nox você vai conseguir jogar jogos de Android no seu computador Então baixe já rapaziada, o link tá aqui na descrição Entra lá e começa a batalhar no seu computador E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje vou aqui falar sobre um novo desafio Eu sei, eu sei que é difícil juntar esses quatro baús lendários, mas eu tô na minha conta do desenvolvedor, galera Então hoje eu vou falar sobre um desafio, um novo desafio do Ariete de Batalha Vamos lá, vamos lá Ele é parecido e diferente do desafio do Mago Elétrico que a gente conhece Que você desbloqueava ele ao ganhar as 12 partidas Aqui vai ter uma diferença muito significante Você vai ganhar ele a partir do momento que você completar no mínimo 5 vitórias E aí é proporcional a forma que você ganha de acordo com as suas vitórias Então você vai ver uma planilinha que eu criei aqui pra ficar um pouco mais fácil pra vocês entenderem Como vai funcionar direitinho isso daí, galera Você tá vendo ali, ó, toda a descrição, você vai batalhar com o Ariete de Batalha A partir dos 5 vitórias você ganha essa carta E aí tem ali, ó, desafio 10 gemas, desafio 50 gemas A cada vitória você ganha uma recompensa em cartas 7 vitórias, 2 cartas, 12 vitórias, 5 cartas Isso num desafio de 10 gemas E aí no de 100 você aumenta Mas uma diferença muito grande é que Se você desbloquear ela na primeira vez que você jogar Na segunda vez você pode ganhar essa quantidade de cartas Porém pode vir mais Porque você já desbloqueou essa carta Então é muito legal, galera Mesmo que você consiga 5 vitórias vai ser muito bacana Você desbloqueia ela E aí depois na próxima que você jogar Você pode até ganhar muito mais do que as cartas que estão descritas aqui Então de repente você ganhou 4 Você pode ganhar a Ariete de Batalha Isso depende se você já desbloqueou A mesma coisa acontece do desafio do Mago Elétrico Você vai batalhar com um deck ali, ó Um deck que vai ter a Ariete de Batalha De imediato vai ter ela E aí você pode montar um deck em cima dela Ou gerar aleatório naquele botão Que eu gerei, que é o botãozinho de deck do lado Bom, eu vou buscar uma batalha aqui com um brother Com o meu brother Dragon Stick O youtuber italiano Que alguns vídeos eu trouxe até aqui, inclusive A respeito, ele monta algumas arenas Monta coisas específicas pra datas Cara, é muito louco Ele faz umas coisas muito legais no Photoshop Bom, vamos lá Vamos batalhar aqui com ele Mostrando a força da Ariete de Batalha, cara Olha lá, vamos lá Vocês estão vendo ali, batendo lá em cima Na torre A torre vai tomando um dano grande Porque são bárbaras, né E ele chega na torre Sendo bloqueado Pelo tronco que ele leva nas costas É como se fosse um exército de guardas Ali, os guardas Que vão até a outra arena Tomando dano Na hora que explode Eles ainda tem o dano que eles absorvem Da vida deles, inclusive Então, é muito bacana também Bom, mas isso aí eu vou detalhar muito mais pra frente Assim que for liberada a carta Pra gente poder conhecer um pouco mais Sobre os detalhes Da carta de Ariete de Batalha Hoje é sobre o desafio, galera E aí você vai batalhando aqui, ó Eu tô batalhando com o Dragon Stick É, meu brother italiano Como eu disse E estou indo muito bem ali Inclusive O Ariete de Batalha tá ajudando Os bárbaros chegam lá na torre E acabam batendo muito E aí eu vou conseguindo dar um dano legal Nas duas torres dele ali Você viu Agora ele veio com o Ariete de Batalha Eu vou defender Com as três mosqueteiras Nossa, ele clonou, mano Ele clonou ali, você viu E agora é a hora de tentar Zerar esses bárbaros aí Pra poder melhorar um pouco a situação E aí eu dividi ali Minhas três mosqueteiras Você viu E eu consegui chegar ali Pra destruir a fornalha Na sequência Tentar derrubar aquele golem E ele vê se dá um dano Pelo menos um pouco ali Naquela torre do lado direito Ele deu um zapão ali Um zap gigante Na minha mosqueteira Ele deu uma travada Mas estamos bem na batalha Vocês viram Eu vou mostrar pra vocês depois Assim que acabar essa batalha Abrindo os baús Desse novo desafio Pra vocês verem Como ficou Aquilo que eu falei pra vocês Na prática Que a partir de cinco vitórias Você consegue garantir A sua carta Ariete de Batalha Desbloqueá-la E aí numa segunda vez Você batalhar Você vai ter A possibilidade de ganhar Aquela mesma quantidade Que tá se você alcançar As cinco vitórias Porém um pouco mais Ou de repente O mesmo que você ganhou Mas no mínimo Você ganha O que tá descrito Naquela tabelinha Que eu mostrei pra vocês Que é A recompensa de vitórias Por estar neste desafio Beleza? Olha lá Ele clonou de novo Ariete de Batalha Imagina se ela gruda Se ela gruda ali É destruição total Que aí são quatro Bárbaros Batendo na torre Eu me utilizei Das três mosqueteiras Que eu gerei aleatoriamente Ali o deck E caiu esse deck E eu falei Vou com esse deck mesmo E acabou dando muito bom Ali vocês vão ver De novo Ariete de Batalha Chegou lá em cima E agora vai levar A torre da esquerda E além disso Eu ainda tenho duas mosqueteiras Ali ó Batendo Mas acabou o tempo Ganhamos aí Essa batalha Obrigado aí O Dragon Stick O link do Dragon Stick Vai tá aqui na descrição O link do canal dele Se inscreve lá Ele tá em busca Dos 300 mil inscritos Na batalha aí E o moleque É muito talentoso Mano Muito talentoso Mesmo você não entender Italiano Vale a pena Eu sou inscrito No canal dele Galera Bom É o seguinte Consegui uma vitória aí Eu vou fazer a mágica Da edição Da Dev Build Do aplicativo Do desenvolvedor E eu vou voltar Simplesmente Com cinco vitórias No grande desafio Pra gente testar aí Se eu ganho Pelo menos Uma cartinha Da Ariete De batalha Moleque Vamos ver aqui Vamos lá Já tô com cinco vitórias Tava com uma derrota E aí vocês vão ver Agora Nesse momento Como vai ficar Este baú Em que momento Eu ganho A Ariete de batalha Olha lá Completei ali Minhas vitórias E já estamos E já estamos Com um baú Perdi Completei minhas derrotas Só poder pegar o baú Com cinco vitórias A ideia é essa E aí Vamos abrir aqui Coletor Elixir Vamos lá É um baú bom mesmo Porque é grande desafio Então sempre pode vir Alguma coisa muito bacana Ganhamos lá Cinco Cinco vitórias No grande desafio A gente ganha Dez Arietes De batalha Desbloqueando essa carta Aqui não apareceu desbloqueada Porque eu já tinha ela Na dev build Né meu Mas você ganha Dez cartas Ganhando cinco Partidas No grande desafio Galera Agora a gente vai ver aí Com mais vitórias Um baú De doze vitórias Pra gente ver Se a gente ganha As cinquenta cartas Que eles falam Ou se ganhamos Mais Por conta De já estar desbloqueada A nossa carta No nosso deck Né Na nossa Opção de cartas Onde a gente tem As cartas Que a gente pode Utilizar nas batalhas Beleza Vamos lá Tô abrindo aqui O baú Muito grande Trezentos e cinquenta Barbas Vamos ver se vem ali Ó Veio a Ariete de batalha Não veio cinquenta Veio mais Veio setenta e quatro Comprovando O que eu disse lá Pra vocês Que se você já tiver Ela desbloqueada No seu deck Ó Ganhei até uma lendária O tronco mano Se você desbloquear Ela no seu deck Aí Numa batalha Anteri Num desafio anterior No próximo desafio Você pode ganhar No mínimo O que tava naquele Naquela tabelinha Que eu trouxe pra vocês Porém Você pode dar sorte De ganhar até mais Arietes de batalha Galera Bom Essa é a ideia Eu vou explicar um pouco melhor Aí conforme vai passando Eu vou fazer mais alguns vídeos Tentando mostrar pra vocês Como foi essa recompensa Uma mudança aí Que não conseguimos Fazer a tempo Foi A Supercell Não conseguiu colocar Como batalha amistosa Esse modelo De batalha Por conta De ter que travar Uma carta Mas isso eles vão ver Aí no futuro Quem sabe Eles vão trazer pra gente Beleza galera Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já mete o like Se você não é inscrito No canal Essa é a hora De se inscrever Muito obrigado Pelos 400 mil inscritos Vai ter desafio Vai ter zoeira Então Só cola Se inscreve agora É nóis Um abraço Fui Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente